Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tamanho de tela de notebook. Qual que será que é o tamanho ideal para você? 13 polegadas, 14, 15, 16? Hoje eu estou trabalhando com uma de 14 polegadas e também estou com uma de 16 da Samsung. E são experiências, apesar de numericamente serem bem próximas, são experiências totalmente diferentes. Então eu queria comentar um pouquinho e mostrar para vocês qual é a minha preferência em cada situação. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, uma tela do lado da outra não está exatamente do lado, mas dá para a gente ter uma ideia. Eu vou colocar na mesa para ficar mais claro ainda. Bom pessoal, então uma do lado da outra. Aqui eu vou tentar enquadrar mais ou menos, né? Olha só a diferença de tamanho. É maior do que se imagina. As 14 polegadas da Apple me parecem mais uma tela mais quadrada, sabe? Não é tão wide, tão retangular. Enquanto que a tela da Samsung é bem retangular, é bem wide. Bom, olhando aqui o tamanho dos notebooks, também dá para ver que o notebook da Apple fica mais confortável. Numa mochila ele é mais discreto, ele é menorzinho, enquanto o da Apple é bem, o da Samsung é bem grande, tá? Bom, o que eu penso sobre essas diferenças? Na minha opinião é o seguinte, se você vai trabalhar com a máquina fixa em casa, que até é o meu caso, né? Só que eu não tive bala para comprar o Mac de 16 polegadas, tá? Mas até é bem o meu caso. Para trabalhar com ela fixa, eu acho que a de 16 não tem nem o que pensar. A não ser que você trabalhe com monitor externo. Se você trabalhar com monitor externo, pouco importa o tamanho. Aí eu acho que uma boa opção é pegar uma de 13 ou 14 polegadas como essa, porque aí ela fica bem na mesa, porque vai ocupar menos espaço. Dá para ver aqui, ó, a diferença do espaço que cada uma ocupa, tá? Tamanho de teclado, tamanho do corpo mesmo, notebook. E ao mesmo tempo, quando você vai sair na rua, você está levando algo menor, mais leve, mais compacto. Você precisa de uma mochila menor até para levar uma máquina pequenininha. O ideal para mim seria o de... eu acho que é o notebook perfeito, é o iPad... o iPad... o MacBook Air de 13 ponto... sei lá quantas polegadas. De 13 polegadas, né? Não me lembro agora se por menor. Mas o de 13 polegadas eu acho que é o melhor tamanho de notebook. Ele também é super fininho, super estreito, então assim, né? É um notebook para levar para a rua, para a viagem, é o melhor tamanho. Para ficar fixo em casa, seja esse aqui, né? O Galaxy Book 3 Ultra ou um MacBook Pro de 16 polegadas, eu acho que 16 polegadas é o ideal. É... quando você tem como máquina principal o teu notebook e não usa um monitor externo. Acho que nesse caso de não usar um monitor externo, obviamente, quanto maior a tela, mais conforto você vai ter para trabalhar em casa. Agora, se você usa um monitor externo, eu recomendo 14 polegadas para baixo, a não ser que você precise de todo o poder que você tem numa máquina dessa de 16 polegadas. que, lembrando, né? Tanto essa máquina aqui, se você pegar a de entrada de 16 polegadas, é bem mais potente do que essa de entrada de 14 polegadas, tá? Claro que é outro preço de máquina, mas é bem mais potente. Então, se você centraliza todo o seu trabalho numa única máquina e não tem monitor externo, eu acho que vale a pena pegar a de 16 polegadas. desde que você não tenha trabalho na rua para fazer com essa máquina, que aí eu acho que é um pouco desconfortável, porque ela é mais pesada, ela é maior, você vai precisar de uma máquina, de uma mochila maior, ó, a diferença de tamanho é significativa. Então, eu prefiro levar uma máquina o menor e mais leve possível do que levar uma máquina mais pesada, obviamente, não faz sentido. Mas, com máquina fixa, quanto maior a tela, melhor, desde que você não precise de um monitor externo e precise mesmo do poder dessa máquina. Agora, se você não precisar de todo esse poder e quer um pouco de portabilidade e também usa monitor externo, eu considero a de 14 polegadas o meio termo ideal. Não é tão pequena quanto a de 13, mas não é tão grande quanto a de 15 ou de 16 polegadas. E é uma máquina fácil de transportar. Claro, ela é um pouco gorducha aqui, se você for olhar, ó, ela tem um volume maior até do que essa daqui, né? Se bem que a altura tá até um pouquinho maior a da Samsung, tá? Mas é uma máquina que ela é... Essa aqui é mais alta, mas tem uma espessura maior do que o MacBook Air, por exemplo. Então, portabilidade e pra rua, portabilidade total, não tem preocupação com poder, vai no MacBook Air de 13 polegadas, sem pensar. É a melhor opção com o chip mais novo possível. Se você precisa de poder na máquina e tem um monitor externo em casa, vai na de 14. Você vai trabalhar super bem, não precisa de 16 de jeito nenhum. Se você tiver um monitor externo, essa aqui é a melhor opção. Agora, se você não quer usar o monitor externo, não tem espaço em casa e quer uma máquina que dê pra fazer tudo, jogar e também editar seus vídeos, fazer trabalho pesado, desenvolver. Eu acho que o Galaxy Book 3 Ultra, com a tela de 16 aí, focando na tela nesse vídeo, é a melhor opção. Isso aqui é uma máquina poderosa, tem uma tela enorme, você vai trabalhar super bem, vai jogar super bem, vai ter uma fidelidade de cores absurda. Vai conseguir trabalhar mesmo, ó, eu tô com, aqui, eu acho que eu nem tava no máximo, tá? Você vai conseguir trabalhar mesmo num ambiente externo, ó, tô trabalhando numa varanda, com uma luminosidade muito legal. Afinal de contas, é uma tela AMOLED 2X. Então, focando numa única máquina poderosa e sem monitor externo, pega uma de 16. Essa é uma boa opção. O MacBook Pro de 16 também é uma boa opção. Mas não é o foco aqui, a, como é que eu vou dizer, a portabilidade, a leveza, a mochila pequena. Você vai precisar de uma mochila um pouquinho maior, você vai precisar de mais espaço pra levar essa máquina. Até porque uma máquina como essa, como o MacBook Pro de 16 polegadas, tem uma fonte maior. Não é uma fonte levezinha tão pequena quanto a fonte que você consegue carregar um de 14 ou um de 13 polegadas, tá? E é isso. Minha preferência, qual é? Olha, hoje, como eu trabalho com uma segunda tela, isso quando necessário, eu tenho como sacar a segunda tela, que é a tela do tablet, eu acabo trabalhando melhor com a de 14 polegadas, porque ela é pequenininha, é uma máquina que eu posso levar pra qualquer canto aqui da casa mesmo, trabalhar no colo e tal, com um certo conforto. E se eu precisar de uma segunda tela, isso é importante, eu tenho espaço aqui na mesa pra colocar a segunda tela. Com a de 16 polegadas, eu fico com o espaço mais restrito. Agora, pensando, né, que essa máquina aqui não sai mais de casa, né, por conta aí do custo dela, pra mim pouco importa. Se fosse considerar uma situação que não é a minha atual, que é irreal até pra mim, né, de trabalhar dentro e fora de casa com esse notebook, aí sim, essa máquina de 14 polegadas eu acho que é perfeita. Agora, como ela fica fixa em casa, pra mim poderia ser a de 16 polegadas tranquilamente, eu não precisaria trabalhar nessa tela mais quadradinha aqui, menorzinha, eu acho até mais confortável trabalhar na tela de 16, obviamente, né, porque é a minha única tela, né, na maior parte do tempo. Mas é isso, mas é o que eu falo, é uma questão de gosto, necessidade de cada um, e sempre tem que colocar na balança essa questão, né, primeiro, precisa de todo esse poder na máquina? De uma máquina como essa de 16 ou de um MacBook Pro de 16? Sim ou não? Aí você já, se for sim, você não tem como pegar uma máquina menor. Você pode até tentar montar uma de 14 com os mesmos componentes da de 16, mas vai ficar caríssima, né, é uma máquina muito cara. Agora, se você quer portabilidade e tem um monitor externo e não precisa de todo o poder de uma máquina como essa, aí eu acho que é 13 ou 14 polegadas vai muito bem. A de 14 melhor, porque é mais parruda, mas a de 13 também, pra maior parte da população, com certeza dá conta aí com folga. E aí, é isso, né, gente? Depende da necessidade de cada um mesmo, não dá pra gente falar que o meu gosto é o gosto de todo mundo, vai aí da necessidade bem específica de cada um. Bom, pessoal, então é isso, acho que cada um tem que fazer a sua escolha, mas tem que analisar bem o cenário, né, entre a questão de portabilidade, de poder e de monitor externo, antes de fazer a escolha e definir qual é o tamanho ideal de tela pra você. Aqui em casa, tá bem essa de 14, mas poderia ser a de 16 tranquilamente, mas tô me virando bem com 14 polegadas, eu achei que foi um meio termo interessante. E pra você, qual é o tamanho ideal de tela de notebook? Deixa aí nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais, um grande abraço pra vocês, tchau, tchau.